Contatos com DJ Hugo, zero prestadora, meia dois, nove nove zero um, vinte e nove 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 Aqui você dança com um atrás da outra Uma superprodução Montana Nervosa, mais uma que faz parte da equipe número um do estado de Goiás Montana Nervosa O melhor som pra você está aqui Você está viajando com Montana Nervosa O melhor som pra você está aqui O melhor som pra você está aqui O melhor som pra você está aqui Time se pensa, vai meENA Socmurna I guess I never know Socmurna It's not good She couldn't make it I ain't gotta take it Or take it I know It's not good I used to cry I'm not crying So we lived a dream At least we haven't So I used to cry Mm Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?